Música Irmãos, nós temos estudado essa doutrina do pacto. Nós temos caminhado nessa doutrina e hoje nós estamos aí na parte oitava dessa sequência. Então é um tema muito rico e mesmo eu fazendo essas várias aulas, mas ainda assim nós estamos arranhando, de certa forma, a doutrina do pacto. Teria muito mais coisa a ser visto. Hoje nós chegamos numa das partes talvez mais que as pessoas têm mais dúvidas, que é em relação à aliança feita no período de Moisés ou com a liderança de Moisés. Só quero apenas sintonizá-los, localizá-los, é necessário sempre fazer isso, porque senão a gente acaba não entendendo bem do que nós estamos falando. A doutrina do pacto é essa doutrina do relacionamento de Deus com os homens e Deus fez esse relacionamento ser estruturado através de uma aliança ou através de um pacto. Pacto e aliança é sinônimo, é sinônimo. Onde Deus, de forma graciosa, Deus não era obrigado a fazer isso, mas de forma graciosa, ele anuncia determinadas bênçãos que ele dará ao homem mediante determinadas condições desse pacto. Deus poderia simplesmente exigir coisas, porque o ser humano é criado por Deus e como criatura requer a obediência do Criador. O Criador pode determinar tudo sobre a criatura, mas Deus graciosamente diz que iria abençoá-lo. Deus fez primeiro o pacto de obras feito com Adão e aí a condição do pacto era a obediência. Se Adão obedecesse, não comesse do fruto proibido, ele iria viver eternamente. Todavia você conhece bem a história e sabe que Adão quebra esse pacto. Então o pacto de obras é quebrado com Adão e Adão não apenas ele, mas ele é um representante. Ele é aquele que nos representava diante de Deus nesse contrato. Com isso, todos nós quebramos o pacto de obras e sofremos as consequências deste pacto. Nascemos mortos espiritualmente, passaremos pela morte física e teríamos tudo para passar pela morte eterna se algo não acontecesse. Mas Deus, após a queda de Adão e Eva, Deus revela a nós que ele tinha um pacto já feito bem antes dessas coisas todas acontecerem. Antes de Adão pecar, nós fomos lembrados então que Deus tinha feito um pacto onde pai, filho e Espírito Santo, numa conversa trinitária, nós chamamos de pacto da redenção, haviam estabelecido ter para si um povo, que ele pudesse chamar de meu povo e ele ser o Deus deles. E nesse pacto, então, pessoas ocupam papéis nele. O pai e o filho estabelecem então essa relação, onde o pai estabelece as condições, o filho vai obedecer as condições, o filho é Jesus, para que pudesse então o pacto, o povo de Deus, Deus ter um povo para si. Esse pacto da redenção, então, é baseado na obediência de Cristo e não a nossa. Por isso que depois que Adão e Eva pecam, em vez de Deus dar a sanção definitiva sobre eles, de morte eterna, Deus manifesta a graça e Deus mostra que existe, então, o pacto da graça. O pacto da graça é estabelecido com a igreja de Jesus Cristo sob a seguinte condição, fé, não mais obediência, mas fé. Crer que o nosso representante cumpre em nosso lugar aquilo que o nosso primeiro representante não cumpriu. O primeiro representante é Adão, o segundo representante é Cristo. Então, crer na obra de Cristo é suficiente para nos salvar dentro desse pacto da graça. E esse pacto da graça, ele foi administrado em duas dispensações. No Novo Testamento, com a vinda, morte de Cristo Jesus, e aí nós conhecemos bem essa parte da aliança de Deus, mas ele foi administrado também no Antigo Testamento. Nós não devemos dizer que o pacto de obras era o pacto do Antigo e o pacto da graça o pacto do Novo Testamento. Não é essa a divisão correta. O pacto de obras é o pacto estabelecido com Adão. O pacto de graça é estabelecido com o povo de Deus. O povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. São duas dispensações do mesmo pacto. Duas formas de ser administrada a mesma coisa. No Antigo Testamento, desde a queda de Adão, em Gênesis 3, desde aquele momento, esse pacto é anunciado com profecia, com sombras, com anúncios, com simbologias, apontando para aquilo que aconteceria lá no futuro, na morte de Cristo. E o que era exigido? Fé. Crer nessas promessas que um dia vem o descendente da mulher e esmaga a cabeça da serpente. Com a vinda de Cristo, Cristo nasce, vive, morre, consuma-se o pacto, realiza-se a obra do testador, que é Jesus Cristo. Morreu aquele que é o testador. Logo, o testamento pode ser dado aos filhos de Deus, que somos nós. E aí nós passamos a desfrutar disso, mas não com sombras. Agora, na realidade, na plenitude disso. Então, Páscoa, circuncisão, essas coisas todas fazem parte do pacto da graça, mas na dispensação do Antigo Testamento. Era a sombra daquilo que iria acontecer. Na nova aliança que nós dizemos quando Cristo veio, nós não temos mais os elementos da antiga, mas são substituídos pelos batismos, pela ceia, pela pregação da palavra e tantas outras coisas. Então, nós temos olhado como que esse pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento através de alguns grandes lideranças. Em momentos em que a história do povo de Deus ia de mal a pior, Deus chegava e dizia, eu tenho uma aliança com vocês. E Deus trazia a aliança a eles, lembrava a eles da aliança que Ele tinha estabelecido, e Deus acrescentava elementos dessa aliança ou tornava mais claros elementos dessa aliança. O Antigo Testamento, nós chamamos isso de que a revelação de Deus é orgânica e progressiva. A melhor figura para você talvez entender seja a figura de uma semente. Então, você vai ter um pé de mexerica, você planta lá a mexerica. Você tem aí tudo o que é necessário para existir o pé da mexerica. Ainda não tem ela. Mas ela vai crescer e vai virar o pé de mexerica. Não vai acrescentar uma outra planta nela. É assim a respeito da revelação de Deus. Tudo o que era necessário estava lá condensado, lá em Gênesis 3. O descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Agora, lógico, isso vai ser mostrado como que isso vai se ampliando no Antigo Testamento. Quem é esse descendente? Ah, ele é descendente de Abraão. Tem isso, tem aquilo outro. Então, é nesses elementos em que a aliança vai se tornando mais clara. Nós vimos a aliança em Adão, depois da queda. Nós vimos a aliança com Noé, a aliança da preservação do arco-íris. E Deus dizendo, não vou mais destruir a terra. Enquanto eu não voltar, vai haver estações, essas coisas todas a estabelecer. Depois nós vimos na última aula a aliança com Abraão. E vimos a ideia de como que Deus é um Deus que chama Abraão. E Abraão creu. E Deus promete a Abraão dar uma terra, um lugar para ele. Deus promete dar a Abraão descendência, um povo. Um lugar era aquilo que o povo de Deus desejava, desde o momento que foi expulso do Éden. Quando começa a história da criação, começa com Deus criando um lugar para o homem habitar. O pecado faz com que o homem é expulso de um lugar de habitação. Deus promete para Abraão, eu vou dar um lugar de novo para vocês habitarem. Uma terra que vai manar leite e mel. Na simbologia, essa terra é Canaã. Mas Hebreus diz para nós que existe uma terra maior do que Canaã. Os novos céus e a nova terra. A cidade que Abraão aguardava, uma cidade que Deus mesmo é o construtor, e Abraão creu nisso. Abraão creu que um descendente dele, dentro desse povo que Deus teria, Deus disse, eu vou abençoar o mundo todo a partir de um descendente seu. Ele está dizendo de Cristo. E Abraão creu nisso, o texto diz que isso foi imputado por justiça. Então essa é a parte que nós vimos com Adão, com Noé e com Abraão. Não é três pactos, não é três alianças. É o pacto da graça sendo estabelecido, ampliado, mostrado, os detalhes desse pacto à medida em que a história vai avançando. Hoje nós vamos ver como que esse pacto está agora em Moisés. Em Moisés. E aqui nós chegamos então, cada um dos pactos tem uma ênfase, uma ênfase. No de Noé, preservação. No de Abraão, a ideia de terra, povo e descendência. Aqui em Moisés, a ênfase está nas leis. Por isso nós chamamos às vezes da aliança da lei, por exemplo. Então a ênfase está em leis. Isso acontece lá em Êxodo, capítulo 20, você tem a síntese disso nos 10 mandamentos. E esse então é o momento que talvez para muitos se torna mais conflituoso. Porque para a maioria das pessoas de fora, as pessoas dizem assim, ah, nós somos salvos pela graça no Novo Testamento, e no Antigo Testamento nós éramos salvos pela lei. Não é essa a visão. Isso é um erro. Nós somos salvos pela graça nos dois testamentos. E nos dois testamentos tem lei sendo aplicado, com objetivos diferentes, com pontos e aspectos que nós precisamos compreender melhor. E é na lei de Moisés, nesse pacto que Deus estabelece com Moisés, onde nós entendemos bem essa ideia de lei. Então hoje nós vamos, talvez, não sei se dá tempo de terminar tudo hoje, se não der eu volto na aula que vem, porque é um dos assuntos que eu espero que vocês tenham dúvidas, porque é sobre lei. Mas se não tiver dúvida, a gente termina tudo hoje. Tudo hoje da parte de Moisés, né? Parte de Moisés. Abre aí então comigo, por gentileza, em Êxodo, capítulo 20. Não, Êxodo 34, por enquanto. Abre em Êxodo 34. Olha aí comigo o verso 28 deste texto. E ali... Escreveu nas tábuas as dez palavras. O que são essas dez palavras? Quais são elas? O que elas são? Os dez mandamentos. Percebe que os dez mandamentos são chamados, então, da aliança de Deus. Olha lá de novo, ó. Finalzinho. E está dizendo esse tempo que Moisés ficou lá. Moisés ficou 40 dias, 40 noites e tal. E aí escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As dez palavras. Então os dez mandamentos são também chamados as palavras da aliança. Por isso que nós dizemos da aliança da lei, às vezes, nesse momento aqui relacionado. Olha o Deuteronômio, capítulo 4. Mais um texto que vai mostrar essa singularidade dos dez mandamentos como esse elemento desta aliança. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio 4, verso 13. Vamos ler? Então, anunciou a sua aliança. Lembra? Nós vimos a aliança com Noé, chamamos essa palavra lá de aliança, estava lá. Nós vimos com Abraão, Deus está dizendo, Abraão, farei a minha aliança. E agora nós estamos vendo também com esse episódio do povo de Israel, quando Deus dá a eles os dez mandamentos. Olha lá de novo o verso 13. Então, vos anunciou ele a sua, que vos prescreveu e os escreveu em duas tábuas de pedra. Então, se a gente gosta muito de lembrar que Deus fez aliança com Abraão, a gente também tem que lembrar que Deus fez aliança também com Moisés e nessa aliança tem lei envolvida. Lei envolvida. Lei não é antagônico à graça. Lei faz parte de um relacionamento. Todo relacionamento tem leis, talvez não tão claras expostas, mas só de estar num relacionamento, a gente já sabe que tem lei. Você já sabe, você que é casado, você diz, não posso trair minha esposa, ela não vai gostar disso. Existem leis em todos os relacionamentos. Se pacto é relacionamento de Deus com os homens, também tem lei envolvida neste relacionamento. A lei, o Palmer Robertson, o Palmer Robertson é um escritor muito conhecido nessa área de aliança. Ele tem alguns livros, dois deles chamam muita atenção, O Cristo dos Pactos e as alianças do Senhor. Eu tenho usado esse livro As Alianças bastante aqui na nossa aula. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente lá em São Paulo, quando ele estava numa conferência. E ele chama a atenção para a lei como dois aspectos. Ele diz, a lei funciona como um retrato e como um espelho. A lei funciona como um retrato e como um espelho. Como assim a lei funciona como um retrato? Na ideia de que na lei, quando você olha para a lei, eu estou falando da lei aqui, eu estou falando dos dez mandamentos. Lembra? As dez palavras. Então, a partir de agora, quando eu fizer uma distinção, falar de um outro tipo de lei, eu vou especificar. Enquanto eu estiver falando de lei, eu estou pensando nos dez mandamentos. É isso que Deus chamou da sua aliança. A aliança feita nas dez palavras, nas duas tábuas sendo dada ao povo de Israel. Então, como que ela funciona como um retrato? Ela funciona como um retrato porque ela mostra quem Deus é. Quem Deus é. Revela para nós as características de Deus. Deus é um ser que não pode existir nenhum outro além dele. Por isso que o mandamento é, não terás nenhum outro Deus além de mim. Deus é um ser espiritual. Por isso que o texto diz, não farás para ti imagem de escultura. O texto vai dizer para nós, não tomarás o nome de Deus em vão. Ele está dizendo que o nome de Deus é poderoso, o nome de Deus é santo. Deus é separado de qualquer outro. A gente não pode banalizar Deus. A gente não pode dominar sobre Deus. O nome tem a ver com quem Ele é. Ele está dizendo, o nome de Deus é santo. Por isso não tomarás o nome dEle em vão. E assim durante todos os aspectos. Daqui a pouco eu tento mostrar um pouco mais desses mandamentos revelando quem Deus é. Então, quando você olha para as dez palavras, você deveria dizer, aqui eu estou entendendo como um retrato quem Deus é. Deus é assim. Perceba a importância de ter a lei. É importante ter a lei. A lei revela o caráter do legislador. A lei não é solta. A lei é sempre um espírito do seu tempo. Então, se cria hoje, por exemplo, lei de acessibilidade. Por causa? Porque tem que incluir pessoas com dificuldades. Então, esse tempo está preocupado com isso. E que bom que esteja assim. Porque a lei revela o espírito do seu tempo. A lei está revelando aqui quem Deus é. O caráter do legislador. Por isso que os dez mandamentos não poderiam ser outros a não ser esses. Não poderia dizer assim. Tenha outros deuses além de mim. Porque se Deus falasse isso, Deus estaria dizendo que tem um Deus maior do que ele. Então, Deus deixa de ser quem ele é, o único Deus. Ah, não. Mas poderia ter um único Deus, mas Deus poderia autorizar adorar outros. Ah, Deus estaria autorizando uma idolatria, uma mentira. Então, não pode ser diferente do que isso que é. Ela é perfeita nesse sentido. Então, a lei desenha um quadro do Criador que os homens possam ver claramente a forma daquele com quem ele deve ter comunhão, comunhão. Mas a lei funciona como um espelho, segundo Palmer Robertson. Primeiro, como um retrato. Revela quem Deus é. Eu vou me relacionar com Deus, mas eu quero saber como que ele é. Quem ele é. Olha para os dez mandamentos. Você descobre quem ele é. Ah, tá. Mas a lei também serve como um espelho. Ela revela como eu sou. E quão distante eu estou de ser parecido com aquele com quem eu vou me relacionar. Tiago vai dizer que se nós quebrarmos um tio da lei, nós quebramos toda a lei. Então, Paulo vai dizer que nós temos total consciência da nossa pecaminosidade por causa da lei. Quando eu olho para a lei, eu vejo que eu estou longe desse padrão. que eu quebro esse mandamento. Você diz, ah, eu não quebro não, pastor. Lembra que Jesus disse assim, aquele que disser uma palavra tola, já cometeu a quebra do assassinato contra o teu irmão. João diz, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Quebrou o mandamento não matarás. Não matarás não é só não ir lá e assassinar alguém. Não matarás tem tudo a ver com você não preservar a vida do outro. E às vezes você faz isso vivendo de forma irresponsável. E às vezes você faz isso matando a pessoa no coração. Dizendo, fulano para mim morreu. Você está quebrando. Então a lei mostra quem nós somos enquanto pecadores. E mostra para nós essa consciência da distância que há entre nós e Deus. Olha Romanos capítulo 3. Romanos 3,19. Vamos ler? Ora. Para. Para. Preste atenção agora. Olha o que a lei diz para nós. Para. Culpável perante Deus. A lei vai mostrar que nós somos transgressores dela. A lei como um retrato mostra quem nós somos. Você olha diante do espelho você olha diante do espelho você vê lá que o seu cabelo está grande. Aí você diz eu preciso cortar o cabelo. Quando alguém não um linguarudo não fala antes, né? Você olha no espelho estou gordo. Aí você tira o espelho. Você não vai emagrecer você tira o espelho. A lei revela como nós estamos. A lei nesse sentido ela é um espelho. Nós olhamos para ela e dizemos Deus é assim eu me relaciono com ele mas eu não sou assim. Eu sou desse jeito sou pecador. Eu estou muito longe do padrão estabelecido por ele. Diante disso então tendo mostrado essas essas questões envolvendo envolvendo a lei a gente precisa entender que o que está acontecendo aqui em Êxodo 20 nessas dez palavras que Deus está dando não é algo inédito. Não é algo inédito. As leis dadas aqui elas revelam quem Deus é. Desde Gênesis quem Deus é está sendo revelado aos homens. O que é inédito é tudo isso organizado numa legislação. Isso não existia ainda. mas já existia esses mesmos princípios antes. Olha por exemplo olha números 33 números 33 verso 4 vamos ler enquanto Senhor juízo Deus quando vai no Egito envia dez pragas sobre o Egito e aqui ele está chamando atenção para a última dela a morte dos primogênitos morreu todos os primogênitos Deus estava executando o juízo contra o que? Contra os deuses que o Egito adorava. qual que é o mandamento que está sendo quebrado? Não terás outros deuses diante de mim. Percebe? Deus ainda não tinha dado os dez mandamentos quando ele visitou o Egito lá com as dez pragas. Mas o povo sabia que não podia ter um outro deus. Aquilo que vai ficar escrito numa tábua como elemento da lei não é algo inédito antes disso. aliás Abraão quando vai escolher alguém para casar os seus filhos Isaac ele vai pedir para o servo ir lá na terra dele buscar alguém para casar com Isaac porque ele não quer que case com pessoas adoradoras de deuses pagãos estranhos. O que ele está dizendo? Ele sabe que não pode ter outro deus além dele. Abraão tinha os dez mandamentos? Não. Mas Abraão sabia que não podia ter um outro deus além dele? Sabia além de deus? Sabia. Percebe como que o mandamento não é inédito? O que é inédito é essa formulação em forma de um decálogo de uma lei de um padrão de dez palavras sintetizando tudo. Mas sempre esteve presente a ideia de que não poderia ter outro deus. Moisés por exemplo assassina um egípcio e ele tem que viver errante no deserto foge fica lá 40 anos ele sabe que não pode matar. aliás Caim quando matou Abel lembra que deus veio e trouxe punição contra Caim. Qual que é o mandamento que está sendo quebrado? Não matarás. Tinha o mandamento escrito? Não mas podia matar antes? Não não podia. Isso já estava na consciência humana. Então começa a perceber que essa padronização da lei de Moisés ela não é inédita como eu estava mostrando as alianças estão interligadas é a mesma aliança feita desde Adão é a aliança da graça tem lugar da lei e o lugar da lei sempre esteve presente na história do povo de Deus. Eu poderia fazer várias vezes essa referência aqui Raquel é chamada de ladrão porque rouba uma das coisas dos seus pais Abraão de mentiroso e está mentindo quebrando o mandamento de não dizer falso testemunho os sodomitas são chamados de adúlteros está quebrando o mandamento de não adulterarás e aí tantas outras coisas a esposa de Ló é avarenta olha para trás todos os mandamentos são quebrados antes mesmo de serem dados em tábuas escritas aqui está os 10 mandamentos está em êxodo 20 e depois eu tenho o nome 5 aqui é só por enquanto eu estava falando dessas coisas vocês podem relacionar como que essas coisas são quebradas ao longo por exemplo honra pai e mãe você vê o filho de Noé lembra o filho de Noé desombando do pai toda aquela questão e como que Deus amaldiçoa é o mandamento de honra pai e mãe ele não pode dizer não, eu ainda não tinha os 10 mandamentos não sabia que não podia sempre não pôde então a lei revela quem Deus é e a lei revelando quem Deus é estava o tempo todo mostrando essas questões que envolviam o ser humano você disse tá pastor então se sempre existiu por que Deus está tornando isso agora aqui porque desde a queda nós temos a tendência de sufocar a consciência que há em todos nós todos nós temos nós somos acusados pela nossa consciência você sabe que comete determinadas coisas erradas antes mesmo de alguém falar com você você errou a consciência às vezes faz isso conosco mas à medida que o pecado vai sendo comum na nossa vida nós temos a tendência de cauterizar a mente a Bíblia diz isso que um dos pecados é o pecado da cauterização você deixa a mente já justifica o seu próprio pecado sua auto justificação e aí vem os 10 mandamentos dizendo ei não tem justificativa olha aqui não dá pra você fugir disso qualquer um poderia olhar pro outro e dizer olha aqui o que está escrito no contrato que Deus tem conosco então a lei se torna agora escrita o contrato que Deus tem estabelecido com todos nós pergunta os 10 mandamentos ou aliança da lei aqui personificada em Moisés e o pacto de obras são idênticos é a mesma coisa? o que vocês acham? pacto de obras o que é pacto de obras? qual que é o pacto de obras? feito com quem? com Adão então o pacto de obras e essas alianças da lei ou o pacto da lei aqui com Moisés é igual? é a mesma coisa? sim ou não? o que Deus está fazendo aqui é o que? o pacto de obras com o povo? sim ou não? o silêncio mostra que vocês estão em dúvida né? o silêncio mostra que vocês estão em dúvida Oi? é o pacto da graça não eu fiz uma pergunta se o pacto se essas alianças das leis aqui de Moisés é o pacto de obras lá de Adão eu estou fazendo a pergunta eu não estou afirmando nada ainda não irmãos não é igual não é você vai dizer como assim pastor aqui não está exigindo coisas e lá também estava exigindo coisas sim esse é um elemento mas exigir coisas está nos dois pactos por que que é diferente? eu vou chamar a atenção por que que é diferente para que você possa entender melhor quando Deus estabelece o pacto de obras com Adão a benção para que eles pudessem desfrutar daquilo que Deus iria dar a benção veio antes ou depois no sentido assim precisa fazer isso para você alcançar a benção ou você já tem a benção você faça isso lá com Adão com Adão não Adão você precisa obedecer para você não morrer se você comer você morre morre eles iriam desfrutar da vida eterna se eles não comesse não comesse essa é uma a primeira diferença tem outras a primeira diferença é esta que o povo de Deus volta para Êxodo 20 quando é que Deus estabelece essa aliança nós vimos que foi Deuteronômio chamou de aliança dizendo essas são as dez palavras as palavras da aliança olha Êxodo 20 então falou Deus todas essas palavras então as dez palavras Deus vai falar mas ora o prefácio eu que te tirei da terra do Egito da casa da servidão percebe a diferença? Deus não estabelece essa aliança quando o povo clamou lá o povo estava escravizado no Egito e clamou a Deus Deus nós estamos escravizados aí Deus desceu ouviu o clamor dele mandou o libertador que é Moisés mas Deus não chamou o povo e disse vamos fazer uma aliança eu vou dar dez palavras para vocês se vocês obedecerem eu tiro vocês da escravidão do Egito não foi isso ele eu sou Deus que tirei vocês da terra do Egito da terra da escravidão vocês já não são mais escravos quando o povo está pegando esse contrato dos dez mandamentos tendo consciência plena de que Deus tem uma lei de como viver o povo não é mais escravo Deus já libertou eles por sua única e exclusiva graça graça lembra que quando Deus chama Moisés Moisés vai lá conversa com o faraó o faraó manda aumentar a carga de trabalho sobre o povo o povo ficou bravo com Moisés não é só depois que eles saíram do Egito que o povo ficou bravo com Moisés querendo voltar naquele primeiro momento o povo disse o que você foi inventar Moisés já piorou ainda mais se era por obras Deus nunca tiraria o povo da terra prometida da da terra do Egito percebe porque que essa parte do pacto ainda é pacto da graça essa lei não é lei de condição para ser liberto da escravidão do Egito essa lei é a lei que um Deus que libertou da terra do Egito está dando a você quem Deus é é o mesmo Deus do pacto das obras então óbvio que as falas de Deus são iguais é santidade é quem Deus é mas o que muda no pacto das obras para o pacto da graça é que Deus não condiciona a sua bênção à obediência Deus primeiro abençoa salvando o povo para depois eles serem chamados à obediência tranquilo nessa primeira parte então o texto é muito importante isso porque a maioria das vezes e até talvez você mesmo foi criado quando pequeno quando a gente diz vamos decorar os mandamentos quando eu pedi para projetar aqui ó projete os mandamentos normalmente o que a gente vê aqui ó as dez palavras mas tem um prefácio antes disso aqui isso aqui solto parece de alguém que quer impor uma série de regras quando você olha para o prefácio você vê toda a diferença não calma aí é de um Deus que me resgata da terra da servidão de um Deus que me salva eu era escravo agora eu sou livre e ele está me dando leis não para me escravizar ao contrário ele já me libertou ele está me dando leis para me ensinar como que alguém livre verdadeiramente vive porque no Egito eles podiam ter um dia de descanso lembra-te do sábado para o santificar não eles eram escravos trabalhavam feito loucos agora não agora eles podem parar vocês vão trabalhar vão mas só seis para um para descansar porque vocês são livres então esse é um mandamento de liberdade de liberdade e não de escravidão lembra que o povo foi liberto do Egito por Deus mas através de qual das pragas que Deus enviou para o Egito a morte dos primogênitos a décima praga mas como que Israel foi livre dessa praga através da morte do cordeiro a Páscoa lembra da Páscoa Deus disse eu vou libertar vocês daqui do Egito vou matar todos os primogênitos dos egípcios e liberto o povo de Israel do Egito como que eu faço isso faço essas duas coisas envio praga e preservo o meu povo fazendo com que vocês mate um cordeiro e passe sangue nos umbrais percebe que essa lei é dado depois de que a redenção aconteceu através de uma morte de um cordeiro a Páscoa aponta pra o verdadeiro cordeiro que é Jesus Cristo eu sou João de 6 o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo percebe que essa aliança de Moisés feita aqui com Moisés ela não está em momento algum anulando graça ao contrário ela vem no contexto da graça Deus que tira do Egito mesmo o povo sendo um povo ingrato aliás Deus disse eu sou o Deus de Abraão de Isaac de Jacó ele está dizendo eu sou o mesmo Deus da aliança que eu fiz com Abraão por isso que eu estou tirando vocês daqui ele faz isso através da morte de um cordeiro apontando praquilo que Cristo faz e a lei de Moisés tem os dez mandamentos mas existe uma desdobrar disso e é na lei de Moisés que você tem regulamentado os sacrifícios lá no pacto de obras tinha alguma solução caso Adão quebrasse o pacto de obras Deus dizia alguma coisa Adão se você quebrar com medo da ave proibida do conhecimento do bem e do mal faça isso tinha alguma coisa assim não porque era o pacto de obras nesse aqui tem nesse aqui tem a partir daqui você vai ver claramente Deus dizendo se você quebrar a lei você deve oferecer um sacrifício se você cometer tal pecado você precisa oferecer tal sacrifício daí em diante você vai ver uma série de regras pra sacrifício não que sacrifício não acontecesse antes Noé fez o holocausto Abraão mas não havia claramente uma regulamentação quanto a isso agora vai ter mas percebe que na mesma lei tem a solução pra aquele que quebrar a lei porque nós estamos debaixo de qual pacto da graça Moisés e o povo de Israel estavam debaixo do pacto da graça estão recebendo leis mas as leis fazem parte de um relacionamento gracioso gracioso dúvidas posso ir adiante tranquilo vocês estão mais calados que tudo e nós hoje naquilo que nós chamamos de nova aliança será que nós estamos debaixo da lei será que esses dez mandamentos tem valor pra nós hoje ou não tem olha Mateus capítulo 15 Mateus 15 verso 19 olha Jesus dizendo Mateus capítulo 15 verso 19 vamos ler porque são minutos olha de novo essa lista aí e dá um olhar eu vou falando e vai olhando aí pros mandamentos porque do coração procedem maus desígnios homicídios está em que lugar aí não matarás adultérios não adulterarás certo prostituição dentro ainda desse não adulterarás furtos está dentro do que aí não roubarás né não furtarás lá falso falso testemunho não dirás falso testemunho blasfêmia tem a ver como lidamos com Deus a quebra do nome de Deus por exemplo uma blasfêmia percebe nós estamos vendo uma lista de Deus dizendo essas coisas são pecados elas procedem do coração e elas são quebras do que? dos dez mandamentos dos dez mandamentos continuam sendo pecados olha o verso 19 Mateus 19 olha o verso 17 respondeu Jesus por que me perguntas acerca do que é bom? bom só existe um se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos e ele perguntou quais? respondeu Jesus não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho honra o teu pai e a tua mãe amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus está dando uma síntese aqui de todos os mandamentos percebe? os mandamentos não são negados por Jesus não são esse homem aqui confiava que podia cumprir aí Jesus está dizendo então vai lá e cumpre e aí tem toda a história que a gente já tratou em outras ocasiões vai para Mateus 5 agora então afinal de contas que relação é essa com a lei? olha Mateus 5 olha o verso 17 não 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 vim para revogar vim para cumprir Jesus está dizendo eu não vim revogar a lei se a gente acha que estarmos debaixo de Cristo significa que não estamos mais debaixo da da síntese dos mandamentos nos dez mandamentos nós estamos muito equivocados Jesus disse eu não vim revogar eu vim para cumprir ela verso 18 porque em verdade vos digo passem até que tudo se cumpra essa frase até que tudo se cumpra é fundamental porque nem tudo que está na lei de Moisés é para todos sempre na lei de Moisés tem os dez mandamentos que nós chamamos de leis morais a lei moral quem Deus é e aquilo que é exigido de nós e aí tem o desdobrar dessa lei moral no estado porque Israel não era só uma igreja Israel era um país então como que deveria existir enquanto nação aí Deus diz que existe lei civis que é um desdobrar disso quando alguém furtar o que que deve acontecer ah faça isso faça aquilo outro e tal se alguém tinha um boi lá e o boi chifrador foi e chifrou o outro boi quer dizer quando diz não furtar ele está dizendo a ideia de preservar a propriedade do outro esse boi acabou dando prejuízo e aí como que isso deve ser feito tinha uma lei civil em Israel quanto a isso para preservar o bem do próximo e como que isso se aplicaria na época não tinha um código civil como nós temos não tinha um código penal como nós temos então tinha as leis de Israel para trazer a nação de Israel debaixo de uma regulamentação o nome disso é lei civil para aquela questão dos sacrifícios que eu disse quando alguém quebrar a lei tem que ter uma redenção para ele como que se dá o perdão dele mata um cabrito mata uma ovelha faça isso uma vez no ano tenho sacrifício tal tenho tais e tais sacrifícios nós chamamos isso de leis celimoniais são as leis relacionadas com o culto de Israel para que as pessoas possam se tornar puras essas leis apontavam para Jesus elas são as leis que deveriam regir quando ele estivesse no tabernáculo na época de Moisés na época de Davi em diante no templo nós não temos mais um tabernáculo ou um templo Jesus é o tabernáculo e o templo todas aquelas essas leis são sombras daquilo que Cristo faria até que tudo se cumpra em Cristo essas coisas se cumpriram em Cristo não tem mais circuncisão em Cristo tem batismo mas em Cristo ainda tem a lei moral de quem Deus é ainda continua não podendo ter outros deuses não podendo fazer imagem de Deus não podendo tomar o nome de Deus em vão tendo um dia para Deus e tantos outros que aplicam esses dez mandamentos aqui presentes tanto é assim olha o verso 19 de Mateus 5 Mateus 19 verso 5 aquele pois aquele porém que aos observar grande no reino dos céus percebe esses mandamentos que ele estava se referindo a lei aos dez mandamentos olha rapidinho comigo como que no novo testamento continua proibições que estavam sendo aplicadas ao antigo eu vou citar só alguns textos seria vários né João 14 6 abre aí com gentileza respondeu-lhe Jesus ele está exigindo a mesma coisa do primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim Jesus está dizendo o único jeito de você ir a Deus é através de Cristo porque ele é o próprio Deus ele é Deus encarnado não pode não tem outro caminho não tem outro Deus não tem outro mediador nada que media a relação espiritual olha Atos capítulo 4 verso 12 diz que dado entre os homens não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos é o nome de Cristo olha João primeira carta de João por causa do nosso tempo vamos avançando aí primeiro João capítulo 5 olha primeiro João capítulo 5 eu estou mostrando textos do novo testamento exigindo coisas que os dez mandamentos exigiam fininhos guardai-vos dos ídolos a gente não está na época de Cristo sim mas continua não podendo ter ídolos continua não podendo fazer partir imagens, cultura adorar outros deuses primeiro e segundo mandamento aí contemplados o terceiro mandamento diz que nós devemos o que? não tomarás o que que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? santificado seja o teu nome a oração que a gente tanto ora da oração do reino é a oração que diz para o nome de Deus ser santificado óbvio você não pode quebrar usar o nome de Deus em vão como você vai pedir para o nome de Deus ser santificado se você é quem banaliza o nome de Deus continua em vigor lembra-te do dia de sábado para o santificar ele está dizendo de seis dias trabalharás o sétimo dia é o dia de descanso o dia do Senhor você vê isso desde a criação quando Deus cria o homem já tem lá seis dias um descansa você vê isso acontecendo nesse período de Moisés e você vê isso acontecendo no período de Cristo Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado isso está em Mateus 18 verso 8 mostrando que ele é aquele que domina sobre o sábado e lembra que sábado é sempre difícil para a gente pensar isso aqui porque a gente usa a palavra sábado como se fosse o sexto dia da semana o nosso sexto dia chama o que? sábado não é isso? na escritura o sábado é shabat a palavra sábado a palavra sábado não significa seis a palavra sábado significa descanso descanso na época de Moisés o descanso acontecia no sexto dia porque Deus criou o mundo desculpa no sétimo dia eu falei sexto é por causa eu confundi aqui as expressões deixa eu voltar sábado significa descanso na nossa cultura o sábado acontece no sétimo dia é no sétimo na nossa cultura no sétimo dia por que isso? porque seis dias trabalhavam no antigo testamento e parava no sétimo cessava o shabat o cessar o descansar o parar entrar em harmonia isso é a ideia do sábado do sétimo dia de descanso no novo testamento o sábado é transferido para o primeiro dia da semana o dia de descanso se torna o primeiro dia da semana então durante o antigo testamento o sábado acontecia no sétimo dia no novo testamento o sábado acontece no primeiro dia para nós quando eu digo que o sábado acontece no domingo parece que eu estou falando que o sétimo dia vira o primeiro e não é isso o que vira é o significado do dia e assim durante todo o novo testamento a igreja não mais guarda o sétimo ela guarda o primeiro dia percebe quanto que para nós é fundamental esse dia que a gente está aqui por que a gente para no domingo para estar aqui a gente está fazendo algo que a aliança de Deus sempre exigiu não é só agora sempre exigiu que a gente parasse um dia num ciclo de sete para descansar numa antiga aliança isso acontecia no sétimo na nova aliança no primeiro porque na antiga aliança é a ideia daquilo que você está aguardando vir o descanso então você trabalhava em prol de um descanso no novo testamento Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas até na organização cúltica nossa isso acontece nós paramos no primeiro dia para adorar a Deus porque nós já temos um descanso que vem do Senhor então todos os mandamentos estão presentes no novo testamento esse que eu citei para vocês você encontra em Colossenses 3 23 dizendo que a gente deve trabalhar Mateus 12 8 diz para nós que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado por isso ele pode mudar o dia do sábado em determinados momentos da história diz para nós que há um descanso para nós em Hebreus 4 9 por isso que a gente começa a semana descansando em Deus olha Efésios 6 1 pode ressuscitou por esse motivo por esse motivo ele inaugura a nova aliança ele é o Senhor da nova aliança no primeiro dia ele ressuscita ele aparece para os discípulos no primeiro dia dá um intervalo de uma semana eles estão reunidos lá ele aparece de novo no primeiro dia é por isso que a igreja passou a adorar no primeiro dia porque aquilo por que eles guardavam no sétimo por duas razões primeiro por causa da criação Deus descansou no sétimo dia em Jesus Jesus está fazendo nova criação as coisas estão sendo redimidas e isso acontece no primeiro dia da ressurreição de Cristo aí começa a nova criação de Deus no mundo nós guardamos nesse dia segundo por causa da Páscoa da libertação do Egito da escravidão Deus vai dizer em Deuteronômio dizendo vocês guardam o dia de descanso porque vocês foram escravos no Egito agora vocês não são mais então tem um dia para descansar nós lembramos que nós fomos libertados da escravidão não lá em Êxodo nós fomos libertados da escravidão na ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana e aí quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja é no primeiro dia da semana no dia de Pentecostes em Atos você vai ver a igreja se reunindo no primeiro dia da semana eles não usam a palavra domingo não tem essa palavra ainda a palavra é primeiro dia da semana porque antes era primeiro, segundo, terceiro, quatro, quinto, sexto, sétimo dia primeiro dia primeiro dia da semana a igreja está reunida eles vão celebrar a ceia Paulo estava na cidade ficou lá bastante tempo ele foi celebrar a ceia ele fez no primeiro dia da semana que é o domingo o dia que eles estão reunidos em Apocalipse chama isso do dia do Senhor no dia do Senhor Deus deu uma revelação a João e dia do Senhor na literatura daquela época já é comprovado tranquilamente que a expressão dia do Senhor era uma expressão usada para o primeiro dia da semana então é essa a síntese Efésios capítulo 6 tem um vídeo no canal da nossa igreja de um sermão meu sobre esse mandamento se você alguém tiver interesse pode assistir lá é só jogar Tiago sexto mandamento alguma coisa assim que aparece no canal da igreja tá bom Efésios 6 olha o verso 1 filhos pois isso é justo isso aí qual que é o mandamento? honra o teu pai tua mãe então eu e vai até citar ele aí na frente é Paulo dizendo isso matar né Jesus disse eu já citei aquele que odeia seu irmão matou então a gente não pode odiar adulterar Jesus disse não adulterarás Jesus disse que aquele que olhava para uma mulher com intenção impura já adulterou no oitavo mandamento diz para não roubar Paulo vai dizer para nós que aquele que roubava não roube mais mas trabalhe com a mão então todos os dez mandamentos estão sendo repetidos em relação ao nono mandamento a escritura diz não mentais uns aos outros tanto em Efésios quanto em Colossenses diz a gente não pode mentir o décimo mandamento sobre não cobiçar Tiago diz por que a gente não alcança as coisas? porque a gente cobiça cobiçar e nada atende percebe? todos os dez mandamentos eu mostro para você como que no novo testamento Jesus continua exigindo eles diz tá pastor então qual que é a função da lei? porque eu ouço vejo textos bíblicos como gálatas como romanos dizendo que Cristo é o fim da lei tem textos bíblicos que falam isso em que sentido que isso se dá? a gente precisa entender a função da lei qual que é a função da lei? era salvar? era salvar? não alguém conseguiu ser salvo pela lei de Moisés? não se alguém cumprir a lei seria salvo? sim porque ela revela caráter de quem Deus é Deus é santo e é exigido de nós santidade se nós cumprimos ela seremos salvos pelas obras mas nenhum de nós somos capazes de fazer isso então a lei vai apontar para Cristo olha Gálatas capítulo 3 e aqui é importante isso para que a gente se relacione com a lei de forma correta a gente não a joga fora mas jamais a gente a usa para sentido de sermos salvos por ela nunca foi para isso não é agora não é que depois que Jesus veio é que nunca foi olha Gálatas lembra daquela síntese que eu falei da lei como retrato e da lei como espelho retrato mostra quem Deus é e espelho mostra quem nós somos olha como que isso significa estar interrelacionados com a função da lei olha Gálatas capítulo 3 olha o verso de número 24 e 25 vamos ler mas antes que viesse a fé para essa fé que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei por fé a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo aio é a ideia de um como aquele que é tipo um pedagogo aquele que ensinava as crianças que conduzia a lei faz isso a lei nos conduz a Cristo porque ela mostra o nosso pecado e mostra para nós o padrão de perfeição necessário para chegar a Deus quem é que cumpriu a lei em nosso lugar Jesus ele diz eu vim cumprir a lei a lei então nos pega e nos conduz a Cristo quando você olha para os 10 mandamentos você vê a justiça de Cristo aí você vê a necessidade que você tem de Cristo mostra o que que de Cristo foi imputada a nós Deus nos considera pessoas que cumprem os 10 mandamentos por causa de Cristo e o decálogo então mostra como Deus quer que agradecemos a Cristo como que a gente vive uma vida de obediência a Cristo e aí a gente chega no terceiro no terceiro no ponto da instrumento de santificação segunda função da lei se a primeira era apontar para Cristo segunda é nos conduzir a instruir como se santificar você diz assim pastor eu quero ter uma vida que agrade esse Deus que me salvou como que você vive uma vida assim uai está aqui é assim que vive não tem outros deuses não faça imagem escultura percebe é a lei sendo aplicado a nós como instrumento de santificação e há também o terceiro uso da lei que é refreiar o mal no mundo ela está em todo o coração do ser humano em maior ou menor grau para refreiar é a consciência Romanos fala sobre isso irmãos fechando aqui quando nós obedecemos a lei a gente desfruta de bênçãos dessa aliança não para a salvação mas como um filho que está em obediência com o pai quando nós desobedecemos a lei Deus continua nos tratando como filhos mas como filhos que precisam da disciplina ainda filhos porque nós estamos debaixo de qual pacto? da graça fosse o pacto de obras está fora você não cumpriu a lei é pacto da graça olha Hebreus capítulo 12 Hebreus 12 6 eu vou ler o verso 5 vou ler 4 5 e vocês leem o verso 6 ora na vossa luta contra o pecado ainda não tem desresistido até o sangue está esquecido da exortação que como há filhos discorre convosco filho meu não menosprezeis a correção que vem do Senhor nem desmaeis quando por ele és reprovado vamos ler e para a disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige mas se não existe mais a lei uai então como que o filho sabe o que pode ou não pode fazer não tem quando você pai bate ou briga com seu filho ele diz pai eu não sabia que não podia você nunca falou isso para mim Deus não nos deixa nessa condição a lei dele está aí para nós quando a gente falha como filho ele vai nos corrigir porque é o melhor para o nosso caminho e Jeremias 31 diz que Deus iria escrever estas leis que estavam em tábuas dentro do nosso coração jamais iria apagá-las ao contrário escrevê-la então a lei tem a sua função e a gente precisou entender bem isso a lei tem como função apontar para Cristo refreiar o mal no mundo e ser instrumento de santificação lei nunca nos salvou a única lei que era condição de salvação era o pacto de obras e nós a quebramos em Adão a partir daí Deus nos trata como filho mas como filho ele sempre deu lei ao seu povo deu a Moisés e deu a nós mantendo essas leis e nos ensinando a instruí-las da lei de Moisés tudo está valendo? não lei cerimonial e civil deixa de existir porque nós não temos um estado nós temos uma igreja e nós não temos mais a necessidade de sacrifícios o sacrifício foi feito em Cristo Jesus na época de Jesus as pessoas entendiam mal isso? entendiam muitos estavam achando por isso que Paulo vai dizer você não cumpre a lei para ser salvo muitos achavam que estavam tentando cumprir a lei para ser salvo e todas as vezes que a Bíblia vai bater nessa ideia da lei é bater nesse sentido de cumprir a lei para ser salvo assim como eles faziam também com a circuncisão e diziam eu sou descendente de Abraão mas o fato de fazer errado não significa que Deus não deixasse o sacramento do batismo hoje e da lei nos dez mandamentos a nós vamos colocar de pé vamos encerrar a nossa aula Deus obrigado porque o Senhor nos trata como filhos o amor do Senhor ministrado a nós não se dá porque nós obedecemos as tuas leis ao contrário o Senhor como Pai nos dá leis para que nós vivamos uma vida melhor uma vida que corresponda aquilo que o Senhor tem feito em nós por isso Deus não nos deixe aqui sermos iludidos a querer viver de novo como escravos a viver agarrados naquilo que Satanás e o mundo oferecem que nós possamos entender que nós fomos libertos para viver uma vida plenamente de liberdade por isso esses mandamentos do Senhor é a cerca que nos conduz em liberdade para que nós não venhamos de novo a cairmos em coisas terríveis obrigado porque quando nós fracassamos em cumprir Cristo Jesus a cumpriu por nós e é na força dele que nós podemos se santificar diariamente obrigado porque o Senhor não nos abandona quando nós a quebramos ao contrário o Senhor nos disciplina para o nosso próprio bem agradecemos tudo isso porque tu és um Deus de aliança tu tens o teu povo e nós somos parte dele e tu és o nosso Deus oramos em nome daquele que cumpriu tudo em nosso lugar no nome de Jesus Cristo amém amém